Cara, ele é muito bom. É o que ele fala aí, serinho, né? Ele é muito bom. Eu tenho certeza que ele chega em casa, ele entra no banho, ele dá duas afofadas no pau e fala Caralho, eu destruí tudo lá, mano. Ninguém desconfia quem sou eu, cara. Alexa, tocaça, negra! Não, o mais maneiro é que tu vê uns caras caindo na pilha do vinheteiro e tu fica... Cara, eu só quero assistir esse show. Os caras caindo na pilha do vinheteiro. O vinheteiro é muito sem grau. O cara, tipo, xinga todo mundo, odeia todo mundo. Mano, os caras não entendem, mano. A galera não entende. Mas eu não tô brincando. Eu não sei por que vocês acham que eu tô brincando de falar que alguma coisa é uma porcaria. Mas eu acho. É uma porcaria. Mas o mais interessante é a galera pegando pilhaça mesmo. Eu fico, caralho. Como se a gente estivesse preocupado, né? As pessoas xingam a gente como se a gente estivesse preocupado. Muito preocupado. Outro dia o cara falou, ah, é, eu não pagaria um real pra ir no teu show. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem otário que paga. É, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não adianta passar xingando a gente, xingar o vinheteiro, xingar... Pô, a do marrom, mano. Pô, é demais. A galera tá xingando o marrom pra caralho, mano. Todo mundo agora... Sobrou pro marrom, né? Sobrou pro marrom. Fica otário, vai discutir com o vinheteiro, porra. Ele vem lacrar, porra. Ele é... Lacrador. Ele invocou o cancelamento em mim. Ele falou, eu quero... Você deve ser cancelado agora, porque você disse que o cinema nacional é uma bosta. Digo de novo, o cinema nacional é 100%... Fezes! Fezes! Venha me cancelar! É muito bom falar, venha me cancelar, tipo um cara que não tem um patrocínio, né? Tipo, tem um patrocínio... Vamos cancelar. Mas vai cancelar o quê? Não tem um patrocínio. Não sou embaixador de nada. Não tenho a Cacau Show botando dinheiro em mim. Não tem nada. Como você vai me cancelar? Como? Ah, eu não vou te seguir. Ih, eu já não te sigo. É isso aí. O cara não me cega. O Léo Lins fala isso, eu acho maravilhoso. Não tem como alguém te cancelar, alguém que não é da tua bolha. A pessoa vai chegar, vai te achar, vai falar, putz, o cara é chato, o cara é sem graça, o cara é isso, o cara te segue. Não. Então foda-se. É. O cancelamento só é cancelado quem acredita no cancelamento. Quem tá preocupado em agradar os outros. Agradar artista. Que é a maioria dos artistas. É, mas todos babacas. Ó, dá pra uns caras cancelar os outros atacando, dá pra uns caras... Por exemplo, nosso caso aqui, no caso do Flow. Os caras destruíram a gente no ponto de vista dos patrocinadores. E, assim, pra nós, os patrocinadores eram uma parada importante pra gente viabilizar várias outras coisas. Mas vai voltar, mano. Porque o pessoal vai entender que vai voltar, mano. Mas, assim, a gente se fodeu com o cancelamento, entendeu? Imagina. A gente se fodeu. Então, assim, existe... Mas você reparou que não são os fãs de vocês? Eu sei. Os fãs de vocês estão aqui. Eu sei. Quantas pessoas estão assistindo agora? Deve ter gente pra caralho assistindo. 18 mil, porque a galera é fã. Quem gosta do Flow sabe que você é um cara foda pra caralho. Não, eu sei. E nunca vai largar isso, mano. Mas só que uma parada que aconteceu com a gente é que a gente ficou com o rabo preso. É, lógico. De certa forma. Porque a gente tava num momento que a gente tava realmente dependendo da grana de patrocinador pra gente viabilizar outras coisas que não são Flow, tá ligado? Sim. Então, assim, quando detonaram a gente aqui, a gente podia ter só tocado a vida. Mas acontece que não é mais só um programa, tá ligado? Tem uma porrada de coisa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que não é que eu me importo com a opinião desses caras, mas é que o jeito que esses moleques de 14, 15 anos aí fazem no Twitter lá, parece que eles são muito numerosos e tem um monte de... vários patrocinadores que têm medo deles. Só que... é que eu acho que a gente... a sociedade ainda não entendeu muito bem como é que funciona o Twitter e as redes sociais de forma geral, porque, assim, na verdade, quem tá lá... o Maurício Meirelles faz isso no show dele, nesse Meus Achismos. Ele... ele... todo show ele chama uma pessoa de 16, 17 anos. Não, vem cá, me fala um pouco sobre a vida. E 100% das vezes é um idiota, tá ligado? E é esse idiota que te cancela. Eu dou risada que com 17 anos eu era um completo no idiota. Porque você... todo mundo com 17 anos é um idiota, mas eles acham que eles entenderam a vida. Entendi. Tanto que virou uma diretriz pra gente aqui, a gente já conversou com um moleque muito novo e a gente chegou à conclusão que eu não queria mais. Porque, assim, não dá pra você ter uma conversa aberta com o cara, porque o cara, ele tem certeza de tudo que ele tá falando. Entendi. Tá ligado? Então, assim, é chato. É, mas é a onda de lá, de querer tirar... Não é da geração? Quando deu a polêmica do Flo, eu postei, eu postei, eu quero que o meu episódio seja retirado do ar. Eu nunca tive. Tu veio aqui só pra me fazer tirar esse episódio, né? É, mas eu quero o pó, monetiza a flor. Pô, vou te falar. Tem que te ajudar, tá maluco. Hoje eu tenho... mudou um pouco o critério pra eu convidar alguém. Antes, vamos lá, como é que tá hoje? Hoje eu olho pra um nome e falo assim, não, primeiro filtro, tô interessado em conversar com esse cara? Sim. Segundo filtro, esse cara tiraria o episódio? Como é que você vai saber? Eu vi os caras que pediram... Ah, tem um perfil, tem um perfil esses caras. Eu vi uns caras muito fracos. Seguiu o jagliarço. Eu vi uma gentinha fraquinha pedindo pra tirar o teu episódio que dava vontade até ele falando, não deu nem audiência o teu episódio, vocês estão pedindo pra tirar. Eu vi, eu vi, eu vi. Sim, e assim, é uma... Teve uma galera que já veio... O que que tu quer aí, cara? Não, eu fiquei com frio de novo. Fala, fala, pô. Não, não, eu ia dizer que assim, teve uma galera que depois veio falar comigo no privado, mas não, pô, vamos conversar isso aí e tal, isso aqui. Só que, porra, várias dessas... No privado não, pô. Porra, várias dessas pessoas falaram na internet as merda, pô. Ah, é no aberto, sempre no aberto. É no aberto, pô. Sempre no aberto. Nem veio falar comigo, fala no aberto, pô. Se você, a menos que você tenha vindo falar comigo no privado pra pedir pra eu tirar, aí eu, assim, eu ainda acho escroto, mas eu tendo a... Tá bom, pelo menos ele veio falar comigo no privado, ele, ela e tal. Agora, porra, tu fala publicamente lá que eu sou um grande filha da puta e depois tu vem no privado trocar ideia? Não. Não, exatamente. Mas é, quem cancela, pode reparar, principalmente essa onda de cancelamento, é sempre pessoas que não te seguem. Exatamente. Não acompanham você, não sabem nada do seu trabalho e querem te criticar. Eu penei muito disso aí da Globo, sabe? Tipo, a pessoa quando vai no meu show, ela tem uma outra visão, ela fala, pô, eu gosto do show de stand-up, mas na Globo eu achava ruim. Fala, mas eu também achava, tá ligado? É isso que as pessoas não te conhecem. É o quê? Na Globo tu tinha muitas limitações pra falar as paradas? Caralho, não pode falar nada, não pode falar nada. Nada, nada, nada. Deve ser um inferno fazer, falar umas coisas engraçadas, cheias de regras. Não, tanto que na Globo, você quer ver uma parada que todo mundo acha foda quando faz na Globo ou quando alguém imita o Silvio Santos. Caralho, o cara imitou o Silvio Santos na Globo. Na Globo. Foda-se. Sim. Foda-se, entendeu? Hoje a internet é o canal pra isso. Então o cara que te acompanha não vai te cancelar porque ele sabe quem é você, mano. Ele sabe quem é você, ele te segue. Pô, eu não tenho muitos seguidores, eu tenho um milhão de seguidores, é bastante, mas não é muito perto de vários artistas. Quem tá lá é porque sabe quem eu sou desde o começo, mano. Então não tem essa. O Flo vai continuar pra caralho, o Monark inclusive tinha que estar aqui, mano. Eu tô ligado, eu entendo a política pra caralho. Ele tinha que estar aqui, mano. Ele tinha que estar sentado nessa mesa com nós. Meu sonho é que ele estivesse aqui. Porque é um cara... Vou arrumar um dia de tu vir aqui, ele vem de corruxo. Vamos, sabe por quê? Porque todo mundo é passível de erro, mano. O cara que assassinou alguém, ele vai ser preso, ele vai cumprir a pena dele com a sociedade, ele vai sair e ele vai tá limpo, cara. Ele vai tá limpo, tá ligado? E daí? É isso aí, errou, foda-se. Mas tem a dívida com a sociedade, tem a dívida com Deus pra quem acredita em Deus. A da sociedade, você paga com os seus problemas. Monark falou merda? Ok, gente que joga assim, gente que joga que não. Ok, vai lá, vai pagar pelo que fez. Foi mandado embora, perdeu a sociedade, perdeu dinheiro pra caralho. Essa porra toda vai se fuder, não vai monetizar. E o caralho, vai pagar tudo que deve. E depois, todo mundo tem o direito de recomeçar uma vida, cara. Sim. Você tem o direito de recomeçar uma vida no seu trabalho, no seu amor, quando você erra. Traiu-se, pô, puto, você parou e o caralho, sua mulher te mandou embora, te deixou na merda. Ok, você tem o direito de começar a vida com outra pessoa bem, mano. Todo mundo tem o direito de recomeçar. Então, o cara quer te cancelar? Ok. O cara quer te achar sem graça? Ache. Quer fazer o que quiser? Faça. Mas você não precisa vir me falar. Guarda a tua opinião enfiando no teu cu e foda-se, mano. É isso, tá ligado? Pelo menos é o que eu penso. Lacrei pra caralho. Lacrou pra caralho, mano. É brincadeira, gente. Vamos xingar os anão, pô. Tava esperando o momento que ele ia falar. É, zoeira, galera. Não, mas é, eu aprendi, eu falo isso no show, mas é verdade. Eu conto isso e é verdade. Eu aprendi na marra. Uma vez a menina, sem os dois braços no meu show, falou pra mim. Porra, eu vim aqui, você zoou com todo mundo e não me zoou. Eu falei, você não tinha os dois braços. Ela falou, mas eu tava rindo igual eles. Eu falei, mas não tava aplaudindo. É uma piada que eu conto. Já contei de vários lugares. Mas isso é verdade, pô. E você tem que incluir as pessoas. Tem que brincar com homem, com mulher, com gordo. Gordo, onde você não pode zoar o gordo? Tem que zoar todo mundo. Então é isso. Quem te cancela é quem não conhece teu caráter e a sua índole. O seu trabalho é o seu trabalho. Sua vida pessoal é a sua vida pessoal. Você não pode cancelar alguém na vida pessoal, mano. Como fizeram com o furo, tá ligado? O seu trabalho é o seu trabalho.